Salve, chui, me deixou, salve, chui, me deixou, salve, chui, me deixou. Se eu tranca a rua, me tranca, a rua me fecha, a porta em mim abre o terreiro. Se eu tranca a rua, me tranca, a rua me fecha, a porta em mim abre o terreiro. Se eu tranca a rua, me tranca, a rua me fecha, a porta em mim abre o terreiro. Seu trancafone, trancafone, fecha a mão da minha vida Seu trancafone, trancafone, fecha a mão da minha vida Seu trancafone, trancafone, fecha a mão da minha vida Seu trancafone, trancafone, fecha a mão da minha vida Seu trancafone, trancafone, fecha a mão da minha vida Seu trancafone, trancafone, fecha a mão da minha vida Sua saia de retalho tem história pra contar Sua casa é de retalho, tem história pra contar Se eu fosse teu marido e eu fosse seu amante Se eu fosse meu marido e eu fosse seu amante Se eu fosse meu marido e eu fosse seu amante Música 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 que levem um bom achete força, positividade e que esse jogo levem para toda a implosa as negatividades que chegaram até ali, os nossos pensamentos e os julgadores também e que todo lugar com o julgador o julgador está aqui e eles compreendem a banda não foi feita para agradar nenhum nem dor nem crente, pelo menos eu, temos assim certas coisas é vaidade e onde tem a vaidade eu venho de capa de cartona mas se não tem não, tem também porque aqui, nós estamos a banda praticar esse caridade e fazer a missão de Exu o povo acha que só porque não está com tapa, não está com chá mais bonito ou então está pegando fogo no palmeirão com tudo aí não está feito está errado nós firmamos a banda vamos levar toda a negatividade que esse nosso trabalho dentro desta terra aqui mas desde já o aviso todos o pensamento o pensamento ele é positivo na entrada e a saída o respeito ele é ele é feito na entrada tem portão lá na frente e ali tem o dono aqui dentro e também quando voltar para lá porque até naquela rua ali tem um dono também ok? então isso promulgiu esse então é isso o espírito que são do Exu que esse promulgiu esse pra fazer a a é é que gosta é é que a gente para lá pra lá O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Todo sábado, também na curva do geral, no ar em pé, no carnaval, a gente está ali do âmbito do sábado. A gente está... É só contar uma cerveja que a gente está junto também. O Cachacinho, o Velho Barreiro também. O Velho Barreiro também. Mas... Mas o que acontece? O Velho Barreiro é assim. O Velho Barreiro é assim. A gente fala o que quer, né? Nem sempre... Tem um camusco poliquírico? O Velho Barreiro, o Velho Barreiro, o Velho Barreiro se divertiu. Não são as escutas. Ficado, viu? Ficado. Ficado na asa cobra, porque o que é que ficou? Ficado. Então, o que acontece? Eu agradeço a todos nesse momento, pela concentração única, pela corrente mediúnica, dos trabalhos positivos, não só daqueles que estiveram aqui, porque aqui foram 30. Mas entre aqueles que vieram aqui, muitos estão precisando. São mais de 300 que estão precisando através de vocês. Então, eu espero que vocês levem uma parte da força de Exô, da força de Preto Velho, da força de Caboclo e Boiadeiro para dentro da casa de vocês. Tire toda a negatividade e evoluir um pouco. Porque um bando sem evolução não existe. Você tem que entrar no terreiro e evoluir, nem que seja a unha do pé. Pelo menos evoluir alguma coisa. Porque chegar aqui e denegrir, isso aí não é um bando. É qualquer coisa, menos um bando. Agora, a evolução e a salvação, ela é de cada um. Não é eu que vou chegar aqui e vou falar, olha, meu lado, é você, você, você. Porque eu não falo bíblico, eu não sou carólogo, eu sou egípcio. Não faço... Como é que é aquele negócio que eu falo? Aquela chata do diabo. Eu tive satané. Ó! Mas, eu venho para dar a minha palavra. Eu sou de pouca fala, eu gosto de me divertir. Você viu aí me divertindo, me divertindo. O garoto, ele tem uma fé impressionante. Com a fé ímpar. E espero que você consiga essa sua fé por muitos e muitos anos. Porque não é porque você é um dã ou um batuqueiro, não sei se passe. Na minha terra, esse lito é um batuqueiro. Porque ele é um batuqueiro. Na minha terra, esse lito é meu. Ele é quem bandeira, esse daí. Ele está chegando agora. Mas ele é quem bandeira. Então, na minha terra, é batuqueiro em tião. Ou dã. Não importa o que você faça. O importante é a fé que você tem. Você tem uma moral muito grande. Não é moral para o homem. O homem morre, a carne segue e o osso desaparece. Mas, é um moral que você tem com os orixás. Os orixás, eles te respeitam o que mais. Não se torce a coisa muito grande. Eu estava lá fora, na região de Goiadeu. Foi uma coisa que é difícil. O Goiadeu estava com um ponto. Você puxou esse ponto e trouxe o meu coração. Isso é muito difícil. Mas, o que está acontecendo hoje em dia, é a pessoa estar se concentrando nos pontos de novidade. E não nos pontos de fidelidade e fulgamento. Entendeu? Eu espero que você tenha muita saúde, muita fidelidade, muita concentração, cada vez mais na sua vida, que possa ser dos orixás com muitos e muitos anos, que você ainda vai doer. Nunca é sabendo. Entendeu? Obrigado. E a balança de ferro é hora, é hora. São Miguel de Chama da Barida vai embora. São Miguel de Chama da Barida vai embora. Amiga de Chama Amiga de Chama Amiga de Chama Nobre a lua, nobre o sol, nobre a lua. Para a boca em porta, nobre a lua. Nobre o sol, nobre a lua. O que é o sol? 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 O que é o sol?